Rapaziada, mais um vídeo de Crash Royale, eu sou o Artube e no vídeo de hoje trago o novo deck de Gigante Elétrico. É um deck 4.1, rapaziada, que tem o Cavaleiro Dourado juntamente com o Mago de Gelo e Tornado. O que eu quero dizer com isso, galera? É um dos decks que tem um dos melhores ataques que o Gigante Elétrico realmente é muito forte e também um dos decks que tem uma das melhores defesas. Tornado, Mago de Gelo e Baby Dragon simplesmente são defesas que você tem que testar nesse jogo. Então, clã, é um deck que vai ter com certeza muita vantagem sobre o 2.6 porque a Lápide e também o Tornado conseguem defender demais esse deck aí de 2.6. O Gigante Elétrico, se bem jogado com um bom Relâmpago, pegando bastante valor, ele consegue chegar ali na torre com certeza. Então, 68.6% das vezes a vitória é pra cá pro Gigante Elétrico. Já contra o Logbait, mesmo tendo três feitiços, muita gente confunde isso. Tornado, o próprio Bairro de Bárbaro e também o Relâmpago, ainda assim não é suficiente pra você ter vantagem sobre o Logbait. A Torre Inferno ali é bem jogada também, consegue matar facilmente o Gigante Elétrico. O cara vai ter que fazer um push lá de trás pra tirar a Torre Inferno de campo. Sendo que isso, você já tá pressionando ele, o jogador de Logbait já vai tá pressionando muito. Então, no geral, não é tão fácil assim você tá ganhando. Diferente do que muita gente acha também aqui, mano, a P.E.K.K.A. não sai cauterando sempre o Gigante Elétrico, não. Olha só como é que é. 51.4%, então fica bem igualado uma matchup bem próxima ali de ir pros dois lados. Já contra o deck de Balão com Gelo, olha como é que fica a matchup, galera. 61.9% aqui ao nosso favor. Isso porque você tem o Tornado no deck, tem o Bebê Dragão, tem também o Mago de Gelo. Você consegue parar facilmente esse Balão. E no 2x, mano, ele vai até tentar conseguir defender bem o seu Gigante Elétrico. Se ele der Gelo Defensivo, ele não vai ter pro ataque. Então, meio que você sempre vai se defender. E talvez, uma hora ou outra, você consiga dar dano, mesmo ele jogando esse Gelo Defensivo. Olha aqui, contra o deck de X-Best, como é que fica bem parelho também, 55.6%. Dá pra vencer de X-Best também, não é tão difícil assim. Mas você vê que é uma match um pouco parelha. Aqui contra esse deck de Mega Cavaleiro com Domadora, a vantagem é nossa também, 68.7%. Apesar de que a Lápide, eu não acho que é uma excelente carta pra parar a Domadora. Se fosse com Jaula, eu preferia, porque não tem como você empurrar de nenhuma forma essa Domadora. E só a Lápide, não. Como eu falei, não. É só ela, é o suficiente. Mas, no geral, você tem que fazer muitas coisas nessa partida pra conseguir ganhar esse jogo. Você acaba tendo a vantagem em match, né? Aqui contra o Corredor Terremoto, aparece 54.5% das vezes a vitória pra gente. Mas eu já vi muitos jogadores de Corredor Terremoto também vencer essa matchup. Mesmo tendo o Tornado e também tendo a Lápide, o jogador tem um ciclo muito rápido. Então, ele consegue passar dessas defesas suas. Aqui contra o deck, Chocolatinho, 61.5%. Aqui a gente vê outra versão de P.E.K.K.A. também com o Veneno, né? Aparece ali com 61.1%. E a X-Besta, 3.0%, só que com o Espírito de Gelo, aparece com 60%. Aqui o deck de Gigante Double Prince aparece perdendo de 68.8% das vezes. Então, a vantagem é mais aqui desse Gigante Elétrico. E aqui as opções que você pode estar mudando caso você não tenha alguma carta. Como, por exemplo, logo de cara que o Cavaleiro Dourado sai e entra o Príncipe das Trevas. Mais abaixo a gente vê a entrada do Bombardeiro também nesse deck, né? Então, sai o Mago de Gelo e entra o Bombardeiro. Mais abaixo você vê aí com o Bombardeiro mais o Cavaleiro Dourado e também o Barril de Bárbara. Você coloca ali... Tem ali com a Lápide, né? Acima tem com a Jaula e embaixo tem com a Lápide. Então, tem a opção de você usar das duas formas e tirando o Mago de Gelo do deck também. Aqui já é o contrário com o Mago de Gelo, mas também você usa o Bombardeiro, mas aí você não usa o Barril de Bárbara. E aqui entrou um Cemitério do nada, porque é bem parecido a variação, né? Mais abaixo volta a utilização desse deck. É exatamente esse aqui, só que com o Jaula. Esse aqui com o Esqueletinho eu já vi muita gente usar também, mas eu particularmente prefiro com o Mago de Gelo. A defesa fica muito melhor. Esse aqui com o Fantasma eu nunca vi ninguém usando. Então, tipo, é até uma surpresa estar ali pra mim. Com o Mega Servo eu já vi usarem também. Pro Xamã antes do Nerf também, ó. Uma galera tava usando, mas agora a Nerfada não tem condição de usar com ela. Top 5 jogadores na utilização desse deck. Começando por ele, top 1 aqui. Sandbox, 7.937 troféus. Na segunda colocação, o Asiático, 7.814. Na terceira colocação aqui, o Wain, o brasileiro aí, ó. Usou esse deck na faixa de 7.739 troféus. Na quarta colocação, temos o jogador Banna com 7.708. E na quinta colocação, o jogador Overharu, aqui com 7.628 troféus. Beleza, clã, vamos pra partida que é isso que vocês gostam, é isso que vocês querem daquele jeitão. Vamos pro nosso push. Pegamos o jogador Kevin do clã From My Yesterday. É o seguinte, clã, vamos dar uma lapidezinha aqui tranquila. Na verdade, não sei. Começamos aí com o Gigante Elétrico, Cavalo Dourado. O meu Cavalo Dourado, ele é 11, né? Ele é o mais basicão aí que tá tendo. Mas beleza, já começamos aí defendendo essa gangue. Ele veio com o Príncipe das Trevas. A gente coloca uma Lápide aqui, ó. Beleza, a Lápide vai dar conta desse Príncipe. Vamos colocar o Mago de Gelo, então, desse lado. Talvez a Lápide ainda fica viva com os esqueletinhos. Perfeito. Gastou ali uma Fire. A gente vai com tudo, então, atacar, né, mano? Tá gastando elixir pra caramba. Perfeito. Ele teve ali um bom... Um bom Dragão Infernal. Vamos esperar pra ver se ele vai jogar alguma coisa com esse Dragão Infernal ou não. A gente coloca aqui o Cavaleiro Dourado. Chama na atenção. Perfeito. Matou ali a gangue. De novo a gente faz a mesma jogada. Coloca só a Lápide. Ele não tá curtindo muito, não, hein? Pelo visto ele não tá curtindo muito, não. Dessa vez eu não vou dar o Mago de Gelo porque eu já sei que ele tem a Bola de Fogo. Então não tem muito sentido, né? Apesar de que também foi bom ele ter dado a Bola de Fogo e a gente ter atacado. Colocar o Bebê Dragão aqui. Vamos colocar isso aqui. Uma troca de torre não vai fazer mal a ninguém. Tornadinha ali só para, né? Cara, ele colocou esse gigante de forma muito errada. Beleza. Olha o nosso gigante elétrico dano que a gente conseguiu, mano. Beleza. Beleza. Colocar isso aqui. Bom bairro de bárbaro. Gigante elétrico avançadão. Tem ponto de correr. Perfeito. Ele tentou colocar a gangue ali. E GG, galera. Bom jogo. Partidinha para a gente. Vocês viram que eu ignorei na hora certa aquele gigante cemitério que ele deu na ponte. Depois eu só joguei o gigante elétrico avançado. Troquei de torre. Isso ali me fez ganhar muita vantagem na partida porque na troca de torre. Meio duas torres ele fica ativo para defender o cemitério dele. Depois o gigante ali. Era só colocar direto lá avançadão que ele não tinha como parar. Vitória para a gente. Então conseguimos a partida. Vamos ver como é que estava a matchup. Olha só, rapaziada. Não aparece ali com exatamente a mesma match. Mas mudando uma carta já aparece ali um 70. 28 para a gente. E mudando duas cartas aparece 66.34. O que acontece, galera, nessa partida é que ele não tem nada que realmente pare o meu gigante elétrico. Se ele colocar o dragão infernal e eu der um tornado. Mas no caso eu estava fazendo isso com a bruxa. Eu estava usando o tornado para a bruxa ir até o gigante elétrico. Aí ele ficava livre usando o dragão infernal. Mas eu posso fazer o contrário que ainda dá melhor. Se eu colocar, por exemplo, um gigante elétrico de trás. Talvez até seja melhor porque eu consigo atacar com o relâmpago logo. Só que eu não colocava de trás porque ele pode só ignorar e tentar forçar do outro lado. Porque ele sabe que não vai conseguir se defender. Então eu estava colocando ele avançado, fazendo essa jogada mesmo. E dando só pouco dano o suficiente. Eu não estava focando em um gigante elétrico já levar a torre. Mas sim ele gastar muito elixir e eu dar um pouco de dano. Essa foi a minha estratégia nesse jogo aqui. Beleza, rapaziada. Vamos para a nossa segunda partida. Pegamos o Trainer Carlos. Aqui do clã Bergfest. Já temos aí uma lápide, um tornado barro de barro. Então é uma rotação extremamente defensiva. Vamos colocar essa lápide aqui para esse príncipe das trevas perder um tempão. Essa é a ideia. Tá, ele colocou ali um mago elétrico. O que não faz tanto sentido assim? De ter gasto o mago elétrico. Pelo menos dessa forma tão rápida. Só por conta de uma lápide gasta, não é mesmo? Perfeito. Defesa concluída. Zero dano. Vamos aproveitar que tem uma bruxa ali. Já vamos dar um... Beleza, que relâmpago. Beleza, clã. Que relâmpago foi esse, hein? Caramba. Que relâmpagaço que a gente acertou ali. Beleza. Esqueletinho vai dar conta. Eu acho. Ótimo. Ótima defesa, cara. Muito bom. Cara, a gente deu realmente um relâmpago muito bom. Pegou muito valor tanto na bandida quanto naquela bruxa mãe. Relâmpagaço foi lindão. Colocar um cavaleiro dourado por aqui. Já vamos dar o poder dele. Tá. Agora é preocupante, mais ou menos, né? Opa, o poderzinho vai rolar, hein? Perfeito. Aqui e aqui. Mano, vamos forçar ali. Justamente pelo fato dele ter gasto essa peca. A gente precisa forçar demais ali daquele lado. Ótimo. Gigante elétrico vai bater. Colocar por aqui o maguinho de gelo. Beleza. Deixa bater uma vez. Uso o poder pra peca dar uma bugada. E olha que defesa que a gente fez, galera. Cara, que ataque que eu fiz em colocar o gigante elétrico avançadão. Eu acho que o nosso oponente já até desistiu. Depois dessa jogada, o nosso oponente desistiu. Vitória pra gente. Conseguimos uma partida aqui que eu... Era uma match que eu tava com medo. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu tava com medo dessa matchup. Eu achei que não ia ser tão fácil como foi. Tudo isso porque eu simplesmente coloquei um gigante elétrico avançado na ponte no momento que ele deu uma peca de trás. Ele vacilou muito com aquela jogada ali em ter feito uma peca de trás, sabendo que eu poderia ter um gigante elétrico. Na verdade, ele não sabia, né? Mas a gente aproveitou demais. Vamos ver como é que tava essa match que eu tô bem curioso pra saber como é que é ela, mano. Olha só, rapaziada, exatamente essa matchup temos apenas 10 jogos. E nos 10 jogos foram 10 vitórias da peca. 100% das vitórias da peca. Mudando uma carta, 63% de vitória pra peca. Mudando duas cartas, 66% de vitória pra peca. 2.795. Cara, uma única jogada que eu fiz ali pra cima dele no momento que ele gastou uma peca foi o suficiente pra levar o jogo. E foi justamente porque eu fiz essa jogada que a partida veio pra gente de maneira excelente naquele vato. Vamos lá pra terceira partida então, clã. Vamos pro game. Vamos pro jogo. Temos uma rotação aí de lápide. Temos uma rotação de gigante elétrico, barril de bárbaro e relâmpago. Uma rotação interessante, né? Não é... Uma rotação de suporte defensivo. A gente teria que ciclar algumas cartas se ele vier atacando com tudo. Vamos esperar. Morcegada por parte do nosso oponente. Belezura. A gente coloca aqui um gigante elétrico do mesmo lado. Morcegos com bruxa manha no mínimo interessantes. Estranho, mano. Não tô lembrado de que outra variação pode ter isso, não. Vamos dar aqui um barril de bárbaro ali. E vamos ver qual que vai ser a dele, né? A gente tem um possível relâmpago. Beleza. Ele errou esse... Esse dragão infernal. Ah, agora com esse gelo foi bom. Beleza. Beleza. Vamos usar aqui o poderzão. Certo. Bom. Vamos ter que defender isso aqui. Colocando o lápide aqui. Perfeito. É o mago de gelo pegando nos dois. Excelente. Ele errou muito essa bruxa. Olha o que a gente vai fazer, gente. Ignora a bruxa. Ataca com tudo. E galera, com esse erro de bruxa dele foi... Péssimo o erro que ele teve ali. A gente avançando esse gigante elétrico. Praticamente já dá o jogo pra gente, né? Vamos ver. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele deu um bom gelo. Não posso negar que o gelo foi bom. Não esperava esse gelo dele. Ele queria só não perder essa torre. Só que ele não vai ter gelo pra jogar aqui avançado também, né? Também tem isso. Vamos colocar esse bebê dragão aqui. Colocar isso aqui. Defende. Beleza. O mago de gelo não é uma ideia, não. Vamos forçar ele a gastar o gelo na defesa. Ele vai meio que ignorar. Não tem muito o que ele possa estar fazendo. Sabia que ele ia dar gelo ali. Defesa feita. Concluída com sucesso. Perfeito. Dá aquele cavaleiro dourado avançado. E galera, GG. Bom jogo. Levamos a partida pra casa. Não tem o que o nosso oponente possa estar fazendo mais. Relâmpago lá só pra resetar. Ia até dar três coroas, né? Se tivesse mais uma rodada de ataque contra a defesa, ia ser três coroas. Não tem jeito. Mas a vitória veio nesse time aí. 1.870 de vida ficou a torre do rei dele. Vamos ver como é que tava essa match. Porque era uma match interessante, né? Eu acho que era pra mim, mas vamos dar uma olhada. Olha só, rapaziada. Não tem muitos resultados dessa matchup. Só tem oito jogos ali. E nesses oito jogos aparece 62% contra 38 pra ele. Eu discordo se você olhar bem os dois decks, assim. Cada coisa do meu deck tem uma boa resposta pro dele. Obviamente, ele errou muito. Principalmente naquelas bruxa mãe que ele tava dando bem mal. O deck dele não tem consistência defensiva. Tipo, ele tem fantasma, morcego. Cartas que morrem fácil pra muitos ataques que já tem no meta atual. O ataque principal dele é rei esqueleto com cemitério e gelo. Só que ele não conseguia fazer isso nunca. Porque sempre eu tinha, por exemplo, o Cavaleiro Dourado pra ir pra torre dele. Com o Bebê Dragão. Sempre alguma coisa que fazia com que ele gastasse o rei esqueleto. Ele não conseguiu usar o poder dele hora nenhuma do rei esqueleto. Ele em nenhum momento conseguiu fazer um combo onde ele colocasse rei esqueleto, o Dragão Infernal vindo de suporte, um cemitério e um gelo. Em nenhum momento ele fez isso porque o tempo todo eu pressionava com o meu Gigante Elétrico. Justamente pra quebrar o combo dele. E é assim que eu ganhei esse jogo. Rapaziada, novo deckzão de Gigante Elétrico tá top demais. Deixa nos comentários qual outro deck você queria ver aqui no canal. Que eu sempre tô de olho pra trazer muito conteúdo de qualidade, beleza? Lembrando que esse canal não foi feito pra pedir o seu like nem a sua inscrição. Você só vai fazer isso se você realmente estiver curtindo demais aqui o nosso conteúdo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Um grande abraço. E eu te espero no próximo vídeo. Com papel e caneta na mão. E eu te espero no próximo vídeo.